Rápido que a sua participação foi mais curta que um coice de um porco. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem. O que você faz? Sou produtor, produtor artista. Trabalha em uma emissora de televisão ou não? Não, eu trabalho com um MC. É funkeiro. Não é à toa que não durou nada. Agora, vamos ver quanto ele vai ganhar. Segundo ditado popular, Deus ajuda a quem menos se espera, a quem cedo madruga, a quem reza muito, a quem ajuda o próximo. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela. Quatro, a quem ajuda o próximo. Meu Deus. Lembrando que você tem pulos, cartas universitários. Quer ir nessa? Não. Ufa, ainda bem. Três, a quem reza muito. Melhor pular. Pular, melhor, pulou. Tinha que pular numa poça de ácido. Esse cara tem retalho. E não para por aí. Uma novena corresponde a quantos dias? Um noventa. Um noventa. É a resposta correta? Sim. Não. Vai levar quanto? Quinhentos reais? Vem ou como prêmio um salário de um professor. Vai receber quinhentão, vai dar pra jantar comigo. E o Guilherme se recolhe humilhado pra arquibancada. E quem entra no seu lugar é essa mulher de estômago alargado e cérebro atrofiado. O sushi e o sashimi são comidas típicas da culinária de qual país? Sushi. Vou pedir ajuda. Não faz. O que é isso? A quem nasce na cidade maravilhosa é? Cidade. Vou pular. Oi? Meu Deus, a mulher não sabe de nada. Qual ave tem uma bolsa grande de pele embaixo do bico onde armazena os peixes que captura para comer? Vou pedir ajuda nos colegas. Das placas? Ah, eles vão saber. Quer ver só? Já pegaram? Pode levantar. Vamos ver. Nós temos lá número um. Vários número um. Só tem um que tá achando que é o cisne. Burro. O Guilherme. O resto acha... Meu Deus, é o Guilherme de novo. E aí? Pode abaixar. Até dar que bancada eles ela burrisse. Mas o pior estava por vir. A pessoa que sofre de bruxismo costuma fazer o quê? Essa é uma pergunta fácil. Três vezes.